Música Fala rapazes da beleza? Bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso oitavo ou nono episódio da nossa série de Pokédex Né galera, aqui na hora da menina que o nosso objetivo é completar a nossa Pokédex inteirinha com mais de 600 Pokémons Galera, sim Bom, no último episódio a gente conseguiu essas 19 Master Bons Na verdade tem mais uma aqui, não tem não? Hum... Ó, tem doce raro aqui Na verdade é 19 mesmo, porque o meu coloquei né Bom, o que que eu fiz galera? Bom, já que eu tinha 19 Master Bons, eu coloquei um amigo meu aqui da cidade mesmo Que ele joga Pokémon, ele joga Minecraft E eu pedi pra ele ficar minerando pra mim enquanto isso, tá ligado? Porque ele curte minerar e tudo mais E fazer algumas look pixel mons, tá ligado? Vou deixar um bãozinho aqui E eu vou guardar essas look pixel mons aqui também Ó, tem uma de doze aqui ainda, do episódio passado Vamos abrir ela Vamos abrir ela, vamos ver o que vem Tá, um bagulhizinho ali Tá, e o que que ele fez pra mim galera? Ele, nada mais, nada menos Ele fez muita look pixel mons 100% Olha, deixou diamante aqui ainda Vou guardar aqui Eu também dei uma mineradinha Então vamos lá, vamos pegar aqui Então eu vou guardar aqui Isso daqui eu vou guardar Vou deixar metade das coisas comigo E vou lotar o meu inventário com look pixel mons 100% Mano, algum lendário a gente vai pegar no episódio de hoje Então galera Então mano, já estra... Olha isso mano, quase um inventário cheio de look pixel mons Beleza Vou longe aqui dos meus baús Porque eu não quero perder eles, né? Eu não quero... Eu não quero acabar perdendo eles, né? Vamos lá, primeiro Templo, né? Templo é óbvio Templo é óbvio E eu tô sem picareta Eu tô sem picareta É óbvio, é óbvio, é óbvio Eu odeio esses templos, velho Na moral Eu odeio esses templos Calma, vamos que vai mais um pouco pra lá Vai, vai, vai Caraca Aí, boa Sai do templo agora Tá Vamos abrir outra aqui Ah Não Tá tirando, né? Eu vou acabar morrendo Vou perder as look pixel mons Pera Barra kill Barra kill Tá, a gente já ganhou outro pack de look block Mano Os itens tem que ter ficado lá no meio, né, velho? Eles ficaram lá no meio, não é possível Eu vou ficar muito puto se não ficou Calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Picareta, 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 picareta Aí onde tem picareta nesse negócio Tá, calma, 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 calma Fazer de diamante mesmo, vai Fazer de diamante mesmo Calma Aqui Beleza Beleza, picareta Vamos naquele templo lá Vamos naquele templo lá É o segundo, é o segundo Tem uma menininha aqui É o segundo, é o segundo, é o segundo Aqui um pouco do negócio Ai, aqui Ai, peguei tudo Nossa, peguei tudo Graças a Deus, velho Nossa Nossa Tá Agora tá tudo certo, né Tudo certo, tá Nossa, que susto, tio Achei que eu ia perder as minhas lookpix são bons, velho Um golem Golem Nada Uma calça de dino Que eu vou pôr agora Beleza Joga fora isso Joga fora isso Joga fora isso E joga fora isso Tá, agora põe tudo lookpix são bons aí Ai, tá tirando, né, velho Nossa Como eu odeio esses templos, cara Queimado debaixo da água Vamos ver o que vem Uns aptos Uns aptos Eu vou pegar, vai Vou pegar Feraligator Beleza Vamos ver aqui Uma chicorita na monkey block de 100% Templo Nossa, mano Só vem templo pra mim, mano Que raiva Que raiva Só vem templo nesse negócio Nossa senhora Nossa senhora Que ódio, velho Não tá compensando fazer lookblock de 100%, velho Tá, vamos lá Um articulo Um articulo Boa, 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 boa Desce, 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 desce Beleza Beleza, acertei, acertei, acertei Masterball Vamos lá Vamos pegar ele aqui Bonitinho, 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 bonitinho Show Pegamos Show, 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 show Tá, tem mais algumas ainda, né Tem mais algumas ainda Tá, tá, tá suave ainda Tá suave Lost Toyser Um Poryon Um Kyogre Beleza Muitos lendários, velho Muitos lendários Boa, 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 boa Um Flygon Ah, sai, vai Sai, Flygon Ele matou, meu Dragonite Que filha da mãe Tá, beleza Um Drettini Não preciso dele Ah, mano Oi, esses tempos Estão de brincadeira, velho Esses tempos Estão de brincadeira, mano Não tá compensando nada Fazer esses negócios, mano Essas Luke Pixelmon, velho Na moral Pelo menos Vem Kyogre, né Pelo menos Vem um Kyogre gigante, né Não abre Ele sua vomba Olha isso, mano De todas as Luke Pixelmon Gotinha Veio, tipo, poucos lendários Uns Télics Télics Legal, hein Ai, vai voar tudo Ho, 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 ho Ho, ho, eu quero Ho, ho, eu quero Vem, vem, vem Cai, 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 cai Beleza Peguei Cadê a Master Ball Aqui Boa, 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 boa Boa Aqui Opa, maçã dourada Dá pra fazer o Luke Block de 100% Eu tenho só mais 3 agora, mano Nossa Ah, mano Isso tá me irritando Isso tá me irritando muito Nossa, mano Será que tem alguma possibilidade de não vir em tempo, mano Nisso daqui, velho Que, mano Falar pra você, mano Que coisa chata Que coisa chata, mano Sério Vou carona Não quero Tá Agora falta uma Luke Block Ah, mano Tem mais alguma? Não, não tem Beleza Bom Conseguimos um Ho, ho Um Articuno Uns Aptos Um Caiogo, né Foi um bom Foi bom até Mas Poderia ter sido melhor Nossa Tem que ter um diamantão aqui Vamos pegar aqui Beleza Bom Então é isso aí, galerinha Conseguimos esses pokémons aí hoje, né Eu não acho que foi tão bom Veio muito tempo Pro meu gosto Mas eu espero que vocês tenham curtido Demorou, galera Então é isso aí Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like Que é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Se inscreve no canal Se você não for Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau E tchau, tchau